Gabriela Senzuc também tem sol no Alto Vale, Rio do Sul. Como é que está a situação aí das enchentes no Alto Vale, né Gabi? Tem alguma rua alagada ainda aí em Rio do Sul nesse momento? Agora as águas já baixando definitivamente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, uma segunda-feira ensolarada, né? O sol deu o ar da graça nesse fim de semana aqui na nossa região também, assim como é em Glumenau. Então isso alivia um pouco as pessoas, mas o nível do rio ainda preocupa, né? Porque ele baixa muito devagarzinho, né? Às vezes em três horas, coisa de um, dois centímetros. Neste momento o nível do rio aqui no Rio do Sul ainda está em 7 metros e 51 centímetros. Apesar disso, o único local que não tem passagem, que ainda está alagado, é a ponte da Ximbica, que liga o bairro Canoas ao centro, aqui na capital do Alto Vale. É o primeiro lugar a ficar alagado quando as chuvas começam, quando o rio começa a subir e consequentemente o último também a voltar ao normal. Neste momento ainda seis abrigos estão abertos aqui em Rio do Sul, 169 pessoas estão neles, 54 famílias. A ponte da Ximbica, então, é o único local que não tem passagem aqui no momento em Rio do Sul. E no município de Itaió também tem pessoas em abrigos ainda. São 92 pessoas em um único abrigo no município de Pouso Redondo, né? Que fica mais fácil a passagem por lá, já que a cidade de Itaió também foi bastante castigada. Em relação às barragens aqui do Alto Vale, tanto a de Ituporanga como a de Itaió, estão com mais de 100% de ocupação, as duas estão com 105% de ocupação. Em Itaió há sete comportas fechadas, em Ituporanga há quatro comportas fechadas e apenas uma aberta, né? A previsão do tempo, assim como vocês conversavam aí em relação ao tempo com a Defesa Civil de Blumenau, a gente também hoje pela manhã rodou aqui não só a cidade, os abrigos, com as passagens que estavam interditadas até na semana passada, quando ainda se ouvia, como também conversamos com o secretário da Defesa Civil aqui do município para falar sobre a previsão, né? É de tempo bom essa semana, então o povo acaba voltando para suas casas, porque já faz mais de um mês que muita gente está ali nos abrigos, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque o mês de novembro promete muitas instabilidades e a perspectiva da Defesa Civil aqui de Rio do Sul é que até sexta-feira o Rio chega aos seus 3, 4 metros, então as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas, porque se chover ao longo do mês de novembro, elas não chegam a ser tão atingidas, né? A gente espera que não seja mais uma enchente registrada aqui esse ano em Rio do Sul, mas a gente segue acompanhando a situação e trazendo aqui em tempo real para vocês na NDTV Record TV. Rodrigo.